Música Sabe aquele momento do dia em que você quer apenas sentar, bater um papo com um amigo e saborear um delicioso café com notas aromáticas que dão a sensação de leveza? Agora no Master Sonda Shopping você encontra Pá de Minas com os melhores cafés vindos diretamente de Minas Gerais, o famoso café da Mineirinha. Acompanhe! E é uma delícia começar o dia com um café, um café especial, um café aromático, um café que combina com as nossas emoções, aflora os nossos sentimentos e nos faz confraternizar com a nossa família, com os nossos amigos. Aquele momento do café é realmente especial. E eu já estou aqui com o meu cafezinho especial na mão, porque sem ele a gente não passa o dia todo não, precisa tomar um cafezinho. E você é o meu convidado para estar aqui no Master Sonda Shopping e tomar um café da Mineirinha. Sim, um café vindo diretamente de Minas Gerais, moído na hora, com todos aqueles aromas que você já começa a sentir quando se aproxima. E hoje o Master inaugura essa nova operação aqui no subsolo. E eu vou conversar com a Dani aqui. Dani, então agora aqui no Master Sonda Shopping nós temos o verdadeiro café da Mineirinha, vindo diretamente de Minas Gerais com todos aqueles aromas. Isso mesmo, Sandra. A gente está trazendo o café lá da minha cidade de Pato de Minas, café selecionado, café especial, além do café doces, queijos, o pão de queijo, caipira, cachaças, essas gostosuras conhecidas de Minas Gerais. Pois é, e nada se iguala ao sabor do queijo, do café de Minas Gerais. E moído na hora, então, nem se fala. Moído na hora. A gente moe aqui a quantidade que o cliente quiser e vai levar um café puro para casa, né? Esse momento especial, né? Que igual você estava comentando, aproxima as pessoas, né? O café, ele tem um poder mágico, né? E ele é utilizado hoje em doces também. Aqui a gente vai poder ter doces com sabor de café? Tem também, doces com café, biscoito com cacau e café, licor de café, várias coisas com café. Pois é, o café, hoje as pessoas gostam de café que tenha sabor de menta, sabor de várias especiarias. Também temos, assim, esses cafés diferenciados aqui? O que eu tenho é o café especial com duas torras diferentes para agradar todo mundo. A torra média, a torra suave. Eles são adocicados naturalmente. Eu não tenho os aromas diferentes. Mas o café especial, ele tem um cheiro, uma doçura próprio do café especial. E para comer com o queijo, aqui tem goiabada, gente. Que delícia! Marmelada vinda, marmelada, goiabada, vinda direto de Minas Gerais também. Todos os produtos nossos vêm de Minas Gerais. Além do café, da marmelada, do queijo, enfim, é uma série de produtos do pão de queijo que é muito normal aqui na nossa região, as pessoas tomarem café com o pão de queijo. Também tem acessórios que a gente pode presentear. Isso, a gente faz os kits presenteados, a pessoa escolhe o que quer, a gente monta as cestas. E é um presente bem marcante, porque todo mundo que recebe gosta. A gente tem relatos de pessoas que ganham e depois contam e viram clientes também. É bem bacana. Só produtos especiais que a gente trabalha, Sandra. Por isso, faz três anos que a gente está aqui em Erechim e o pessoal já tem conhecido, aprovado e a marca está se expandindo, né? E a partir de hoje, aqui no Master Sondashop, fazendo parte da família Master. Isso. Gente, venha conferir aqui no Master, no subsolo, aqui do lado do Play Kids. Estamos aqui das 10 da manhã às 10 da noite, todos os dias. Bom, eu já conversei aqui com a Mineirinha, agora é a minha vez de provar esse café. Vou ter que tomar esse café aí, porque hoje eu ainda não tomei o café, porque eu esperava esse momento de vir aqui tomar café. Isso. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. E a vocês todos, fica aqui o nosso convite. Venha para o Master Sondashop, tomar um café, conhecer esse espaço e garanto, você vai se encantar com o que tem aqui.